O nome da nova droga é até difícil de falar e de entender. É a N-Bome. Um laudo feito por peritos da Polícia Federal atestou que a droga apreendida pela Delegacia de Entorpecentes na última sexta-feira não era LSD. Apenas tem a mesma aparência, mas o efeito é bem mais forte e dependendo da dosagem, a droga se torna venenosa. É uma droga que é utilizada através daquele ponto, cada figurinha tem 25 pontos, e é colocada debaixo da língua na corrente sanguínea. O efeito dela é imediato. Pessoas que utilizam esta droga, geralmente as pessoas ficam sob o efeito dela de 6 a 8 horas. As pessoas ficam irreconhecíveis porque ficam violentas. Elas não respeitam ninguém. Deixam sequelas também, né? Deixam sequelas. Pessoas que se consumirem ela, colocaram ela em locais, por exemplo, apartamentos no décimo andado. Tivemos exemplos de pessoas que acham que podem voar. Além de ser nociva à saúde, a droga é novidade aqui em Teresina. Ela é fácil de ser transportada. Tanto que a forma que ela chegou até aqui surpreendeu a polícia. E a gente conseguiu detectar este traficante do Ceará, que é um jovem também, e que este já tinha sido preso pela Polícia Federal. E a Polícia Civil do Ceará monitorando ele, passando informações aqui, e a gente monitorando aqui. Ele mandou essa droga, depois do depósito feito de R$ 12.500, nós temos esse comprovante, eles encaminharam através dos correios e para a residência desse traficante aqui em Teresina. A N-Bome tem um efeito devastador. Além de ser muito cara, cada papelote tem 25 pontos, e cada ponto custa R$ 60. Em operação, a polícia prendeu Anderson Fabrício Lelone Silva e Lucas Torres Sampaio, que vendiam a droga em Teresina. Esse traficante aí, ele estava altamente violento. Foi mais de 20 minutos para a gente conter ele. Quer dizer, ele estava sob efeito dessa droga. Quer dizer, nós tivemos que usar força moderada para tentar algemar, que passamos mais de 15 minutos para tentar. Dizer que pode vir mais prisões, trabalho é integrado. A Polícia do Ceará, eu estou passando informação para lá, e eles estão passando informação para mim. e novas prisões poderão acontecer aqui em Teresina, não tem dúvida.